Bom, gente, boa tarde para todos. Está meio fraquinho. Boa tarde para todos. Ah, melhorou. Que Jesus nos abençoe. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui na casa de Kardec para iniciarmos mais uma atividade em torno do estudo da doutrina espírita e do Evangelho. Tendo a alegria de estar dividindo esse trabalho com todos vocês que acompanham a casa. O Afonso, que carinhosamente está conosco aqui, que também é trabalhador da nossa casa. O apoio técnico do Igor e do Marco Aurélio, que vai ficar no chat. A presença carinhosa do Gerson Murta, cuidando aí para nós, o cinegrafista. Mas estão ficando chiques, viu? O negócio está ficando bom. E gostaríamos de também agradecer a todos os nossos amigos da FEAC, que se encontram em seus lares, não puderam estar conosco, não estão acompanhando pela internet. E para iniciar o nosso trabalho também, vamos endereçar um abraço afetuoso a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que nos acompanham nesse momento. Eles, esses ouvintes, amigos, que têm nos apoiado, nos acompanhado nos estudos da terça-feira, da quinta-feira, no estudo realizado do Livro dos Espíritos. Os nossos amigos e irmãos da rede Amigo Espírita, o nosso Zé Aparecido, coordenador, um grande abraço para eles. E com muita alegria, nós estamos inaugurando uma parceria com a TV Nova Luz, do Rio de Janeiro, que faz parte do Rio de Janeiro. Então, gostaríamos de agradecer um agradecimento para todos os telespectadores, os diretores, que carinhosamente hoje abriram um espaço para transmitir o nosso seminário. Eles que, nas tardes de sábado, transmitem uma outra reunião, em uma casa específica do Rio de Janeiro. Mas, nos presenteando com essa abertura de sinal, para que a gente possa replicar essas experiências, esse entrelaçamento que nós queremos promover na tarde de hoje. O nosso seminário é intitulado Os Disciplos, sendo que a primeira parte dos seminários, o estudo será feito pelo Afonso Chagas Correia, com o tema Os Disciplos. Na segunda parte, nós vamos fazer o estudo com o tema Jesus, o Mestre e a Luz do Mundo. Nós gostaríamos de convidar a Gláucia, para estar aqui na frente conosco, Gláucia, por gentileza, para que a Gláucia possa proferir por todos nós a prece de abertura da nossa parte. Deus nosso Pai, Jesus, querido amigo e Mestre, que esteja no coração de cada um, que acompanhe as palavras e serão proferidas nesta tarde. Que esse estudo cale fundo em nossos corações e que nós possamos ser agraciados com mais desse ensinamento, aproveitando e levando ao máximo em nossas vidas, em nossa caminhada. Abrange, Pai querido, com suas bênçãos, todos que aqui não estão, todos nossos e aqueles que ainda não entenderam que são nossos irmãos. A todos eles também, Senhor, as bênçãos de luz por essa tarde divina. Sejam sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Nessa vibração da prece, possamos agradecer, portanto, as bênçãos dos benfeitores espirituais, que nesse momento não só sustentam o nosso encontro, mas que, por certo, estão visitando todos os lares que estão sintonizados com essa causa. Que os movimentos de esperança, de fraternidade, de igualdade, de liberdade, não é verdade? De fraternidade possam alcançar o seu coração, querido ouvinte, querido telespectador amigo. Nós vamos iniciar, nessa abertura, o trabalho com um texto. E eu peço a vocês a paciência, que ele será a nota que vai guiar o nosso encontro da tarde. É um texto do nosso benfeitor Emmanuel, que foi, que compôs o livro Vida de Jesus, que foi escrito por Antônio Lima, editado pela Federação Espírita Brasileira. Esse texto de Emmanuel faz parte do prefácio da obra. Então, nós, carinhosamente, demos o título para ele, Pelo Evangelho. Pois eu que pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Paulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 15. É uma tarefa muito difícil abrir qualquer obra. No presente caso, devo confessar a minha pobreza e a minha impotência. Limitando-os, Domi, no esforço de aplaudir a todos os valorosos batalhadores pela causa do Evangelho. Sobre as pegadas luminosas do Divino Mestre, tentaram passar cientistas, os sociólogos, os sacerdotes, os estudiosos de todos os tempos. Desde Flávio José, na dinastia romana de Flávio, e mesmo antes dele, a história quis falar do divino missionário que a humanidade havia visto. Todos os séculos estão cheios de livros, de poemas, e referências ao Cordeiro de Deus. Mas o homem somente o tem visto como vê em um sol, através de imperfeitos telescópios, dos seus limitados conhecimentos. Distanciado das criaturas, no infinito do tempo, em cada novo século, a figura é maior no conceito dos povos e o seu ensinamento cada vez mais cheio de saborosa atualidade para a vida dos homens. Sobre ele, passaram todas as heresias e todas as guerras. A igreja, que se diz depositária de sua palavra e de seu poder espiritual, semeou todas as discórdias, inventou todos os sofismas religiosos, assenhorou-se de todos os poderes temporais, ao alcance de sua megalomania, em seu nome. Entretanto, a sua doutrina, nada perdeu com a influência nefasta dos representantes audaciosos. Em seu nome, criaram-se organizações antifraternas, amarraram-se coletividades para campanhas fatricidas, incendiou-se, destruiu-se, e não obstante, todos esses atentados, a sua palavra nada perdeu, de sua antiga doçura, consolando os aflitos e edificando a verdadeira paz. À sombra do seu apostolado de redenção e de amor, apareceram todas as mentiras e todas as mistificações no transcurso dos séculos. Ainda agora, a doutrina espírita é um projeto que se transforma no manancial em defesa do Evangelho, estigmatizando erros e os enganos aos quais se entregaram certos estudiosos mal avisados de um assunto tão grave. No entanto, Jesus é sempre a verdade consoladora no coração dos homens. Ele é a claridade que as criaturas humanas ainda não puderam fitar e não conseguiram compreender. Guiadas em todas as épocas, pela sua infinita misericórdia, elas não sabem aprender-lhe a grandeza espiritual e, se muito já se disse no mundo a respeito de sua vida na Terra e de sua personalidade, muito ainda se terá a dizer. até que os homens lhe compreendam a excelsitude do ensinamento. Os homens ainda não atingiram o estado de renúncia pessoal para lucrarem espiritualmente com as discussões acaloradas nas quais, inúmeras vezes, sem fazerem nenhuma luz para suas almas, criam trevas para os seus corações. Que a família genuinamente cristã, guardando o respeito e a amorosa veneração pelo seu mestre, pratique largamente a sua doutrina, esperando, com humildade requerida, o tempo propício a compreensão de determinadas verdades. Quem se integra no cristianismo que o sente com profundeza da alma, apreende-lhe muitas grandezas e exceusitudes ignoradas do homem comum. Falo assim da necessidade de se compreender e aplicar os princípios evangélicos. Único recurso que poderá salvar da ruína a civilização decadente da época atual. Mas, tentando aprofundar a questão da personalidade do divino mestre, sinto os meus pobres olhos confundidos numa vaga imensa de relâmpagos ofuscadores. Sei que ele se encontra localizado na história. Conheço todos os fatos políticos que caracterizaram a sua época. Peregrinei nas estradas do orbe ao tempo de sua passagem pelo planeta. Não ignoro a sua biografia. Mas, muitas vezes, os espíritos eleitos que foram seus apóstolos não se confessaram indignos de lhe atarem o cordão das sandálias? Diante do Cristo, sinto a extensão de minha fraqueza e de minha insignificância irrecusáveis. A questão preponderante na atualidade do mundo é a compreensão da magnitude de sua mensagem permanente, expressa na sua profunda e eterna palavra do Evangelho. enquanto políticos, os financistas e os sociólogos dos tempos modernos preconizam os grandes movimentos nacionalistas para diminuírem as crises que assoberbam todos os povos, eu proporia se pudesse todas as crenças uma ação mundial de cristianidade, tudo seria diferente. Bastaria esta cristianização para o renovamento das energias do mundo. até que consigamos, porém, a realização do nosso ideal que se elucide, que se ensine e, sobretudo, que se ame muito dentro do Evangelho. Da sua prática depende o sentimento de compreensão acerca do Divino Mestre. Pedro Leopoldo, 28 de outubro de 1936. Eu pergunto para vocês, o texto é atual? Como ele diz, da sua prática depende o sentimento de compreensão acerca do Divino Mestre que possamos praticar, que possamos viver, que possamos então encontrar sentido para a nossa existência planetária. Muito obrigado a todos. A palavra agora é com o nosso companheiro Afonso. Que Jesus te abençoe, amigo. Amigo. Queridos irmãos, companheiros do Ideal Espírita, integrantes da FEAC, no processo presente fisicamente, e os companheiros que integram numa presença sem estar fisicamente conosco pelas ondas da internet que Jesus, esse inconfundível Mestre e Senhor, seja aquele farol a polarizar nossas atenções no sentido de encontrarmos com a Divina Luz iluminando nossas consciências. É uma alegria grande podermos estabelecer uma conexão de coração para coração buscando aquelas reflexões que devem nortear nossos passos, nortear o nosso encaminhamento diante da vida no cenário da redenção que todos nós precisamos atingir. Nós vamos iniciar hoje um seminário que é o primeiro de uma série onde estudaremos sobre o Evangelho. O momento atual do planeta pede, suplica o Evangelho como o roteiro para que todas as criaturas encontrem verdadeiramente aquele ponto decisivo e definitivo para a sua própria redenção. Neste primeiro momento, hoje, em linhas gerais, nós vamos encontrar Jesus chegando ao planeta e convidando seus discípulos. E sucessivamente outros estudos se seguirão apresentando equações que possam nos ajudar a compreensão. Quando o evangelista Lucas inicia o seu evangelho, sua sabedoria, ele escreve no primeiro capítulo endereçando o evangelho ao excelente Teófilo, ao excelente filho de Deus, desculpem, ao excelente amigo de Deus, porque Teo é Deus, Filo é amigo. Mas ele está escrevendo ao excelente Teófilo dizendo a ele que escrevia daquelas coisas, sobre aquelas coisas, das quais ele já estava informado. Mas escrevia para que ele pudesse ter certeza daquelas mesmas coisas. Nós estamos conversando sobre assuntos que todos nós já estamos informados. Mas é preciso garantir a certeza, até mesmo para que sejamos capazes com o mesmo denodo que os primeiros cristãos apresentaram, nós também apresentarmos a nossa equação de vida. O Espírito Humberto de Campos abre o livro Boa Nova no seu prefácio com o título Na Escola do Evangelho. E ele irá dizer que ele era um escritor que antes escrevia para agradar, mas que agora ele é um escritor que escreve com proveito. Provavelmente outrora as nossas falas eram falas para agradar os circunstantes, mas agora presentemente a nossa fala sustentada no Evangelho deve ser a fala para esclarecer, para transcender. Os Espíritos esclarecidos cedem espaço aos Espíritos evangelizados. E nós queremos, todos nós, buscar este fundamento da evangelização em nós próprios, transcendendo os elementos puramente materiais para a grande fecundação. Jesus representa para o nosso planeta a grande onda criadora, a grande onda que se expande. E o planeta nas suas linhas gerais de constituição mineral, vegetal e animal, e na sua expressão humana e angelical, é o campo de recepção dessa onda criadora, que deverá, à medida que capta, também expandir, refletindo esta luz. No tempo, o Senhor Jesus se fez representar no planeta por vários mensageiros, anunciadores, que preparavam o terreno para que no tempo adequado ele pudesse aqui chegando dar o testemunho da verdade e polarizar a atenção de todos para que no tempo cada um pudesse também testemunhar a verdade. A epopeia do Evangelho, uma história jamais contada porém plenamente vivida por ele, o Augusto Senhor. Ela irá organizar e capitanear colaboradores em todos os tempos. Mas, mais notadamente, naqueles dias da vinda de Jesus ao planeta, nós vamos encontrar alguns corações que, aceitando a incumbência de secundar-lhe a ação, encarnaram comissão específica. E o Evangelho nos nomeia seis, seis personalidades que, naqueles dias, na Judéia e na Galiléia, deram esse testemunho. Nós encontraremos um casal, Zacarias e Isabel. Ambos justos, tementes a Deus e andando na vida de justeza como polos de sustentação ao trabalho que iniciava. E o casal Isabel e Zacarias, fecundados, vão dar origem a João, que passa a história como o batista, o precursor do Cristo. Um outro casal, naturalmente, constituído por José da Galiléia e Maria de Nazaré, serão aquele polo de captação da onda criadora na sua maior expressão luminosa, acolhendo nos braços maternais e na tutela paternal o Espírito Crístico que tomou o nome de Jesus. E nós teremos um outro casal que irá surgir 40 dias após o nascimento de Jesus. A lei dizia que todo o primogênito no oitavo dia deveria ser circuncidado e assim procedeu Maria e José levando Jesus ao templo para a circuncisão no oitavo dia. A lei dizia das impurezas da mulher durante aqueles 40 dias após o nascimento e no quadragésimo dia como processo de limpeza ela deveria levar o primogênito e apresentá-lo ao templo. Se era menina que nascia o ritual era outro o processo era outro mas para o primogênito no oitavo dia circuncisão e no quadragésimo dia apresentação. E neste quadragésimo dia nós vamos encontrar um outro grupo não um casal propriamente dito mas um homem semião e uma mulher Ana ambos profetas que esperavam a glória do Senhor e quando Maria e José chegam ao templo Simeão que estava no templo naquele dia sob orientação do seu próprio guia espiritual ele recolhe nos braços Jesus e diz ao Senhor Deus despede em paz o teu servo porque os olhos do teu servo já viram a consolação de Israel a redenção de Israel ato contínuo a profetisa Ana já contando com 84 anos também recolhe nos seus braços o Cristo na forma de uma criança essas seis personalidades três casais serão aqueles polos vigas de sustentação se nós estivéssemos falando de uma reunião mediúnica na qual o Cristo iria materializar no planeta para um período de tempo de trabalho estes seis seriam médiuns preparadores e de sustentação e quem nos der essa informação é o Espírito André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade no último capítulo que ele intitula Jesus e o Evangelho ele faz uma análise da presença destes como os médiuns preparadores para a chegada de Jesus ao planeta no dia da chegada 40 dias antes de Simeão e Ana nós vamos encontrar o Senhor sendo colocado na manjedoura por Maria e ali nós temos pedras arbustos árvores animais pastores e anjos cada um cada qual oferecendo do seu quinhão polarizados pela atração magnética do Cristo irradiando a partir da captação da luz dele os seus esforços cada qual colaborou de alguma maneira os cânticos primários dos pastores coadunaram complementaram-se com os cânticos dos anjos que cantavam glória a Deus nas alturas paz na terra boa vontade para todos os homens mas algum tempo após nós veremos reis magos também aproximando daquele menino que polarizava a atenção de todos mas concomitante a estes benfeitores médios expressivos na sustentação e na expressão de luz nós encontraremos as sombras procurando o Senhor para o matar para vilipendiar como aconteceu com o secto de Herodes querendo persegui-lo mas a luz prossegue triunfante e o Senhor Jesus desenvolve devido a perseguição que Herodes impunha o orientador espiritual Gabriel solicita recomenda a José que fugisse da Judéia de Belém e eles vão para o Egito permanecerão no Egito por volta de quatro anos naquela primeira infância do Cristo aqui na terra na cidade de Heliópolis Polis cidade Hélio Sol é a cidade do Sol de onde deveria irradiar a grande luz para o mundo e no quarto ano de nascimento de Jesus o próprio Gabriel recomenda que pudessem voltar porque Herodes já havia desencarnado nós estamos num período de tempo o nascimento de Jesus se dá no ano 749 do Império Romano e estudar no calendário atual no ano 5 antes da era cristã deveu-se um erro quando Frei de Unísio no século VI a pedido do Papa que elaborasse o calendário Frei de Unísio colocou incorretamente o nascimento de Jesus no ano 754 do calendário romano então nós temos em correção de 5 anos tudo que se refere a cronologia cristã Jesus é 5 anos mais velho do que isso é um dado que está no livro Crônicas de Além Túmulo do Espírito Humberto de Campos psicografado por Francisco Canto Xavier e muito importante naquilo que reporta a cronologia no prefácio que Emmanuel fez do livro Vida de Jesus e que o Beto leu aqui agora para nós nós vamos dizer que Emmanuel diz que Jesus está perfeitamente inserido na cronologia do mundo os fatos relativos a ele estão registrados e ele tinha notícia mas o mais importante não é isso nós sabemos o mais importante é o processo de cristianização que todos precisamos atender Lucas que é o evangelista que vai narrando esses processos excetuando os reis e excetuando a ida para o Egito que foi narrada por Mateus ele irá dizer que quando Jesus tinha 12 anos ele foi ao templo levado por seus pais e lá ele era arguído e dialogava com os doutores da lei isso era uma prática comum o primogênito aos 12 anos de idade não obrigatoriamente segundo as tradições somente a partir dos 15 mas como tradição aos 12 anos de idade que corresponde a um período que biologicamente é o início da puberdade e a adolescência aquele menino fosse interrogado pelos doutores da lei quanto aos assuntos possibilidades da fé e Jesus comportou-se de maneira tão plena no diálogo com os doutores que aconteceu dos familiares terminado a festa da páscoa foi durante a páscoa Jesus tinha 12 anos os familiares foram embora ele ficou no templo caminharam o caminho de um dia e deram falta do menino caminharam o caminho de um dia de retorno para Jerusalém e ao terceiro dia o encontraram no templo dialogando com os doutores e ali naquele momento Maria faz uma admoestação a Jesus dizendo meu filho estávamos ansiosos e angustiados te procurando por que fizeste isso conosco e Jesus ali vai reposicionar as coisas ele vai fazer uma assertivamente um corte e uma posição por que me procuráveis acaso não sabeis que eu vim para atender as necessidades de meu pai ele faz um processo de rompimento com 12 anos definindo não excluindo que o processo dele era atender a vontade do pai reconhecendo a tutela que ele recebia deles mas que ele tinha um compromisso um dos doutores da lei chamado Eleazar percebendo o diálogo de Jesus com os doutores ficou preocupado isso está narrado no livro Boa Nova procurou José e disse a José este menino será escândalo em Israel fiquei preocupado Maria Maria ouviu a conversa e procurou Eleazar depois querendo inserir Jesus nas escolas dos rabinos em Jerusalém voltaram para a Galiléia chegaram em Nazaré e Jesus poucos dias depois disso recebe a visita de João Batista com sua mãe Isabel enquanto as mães conversavam sobre os meninos cada um apontando a sua singularidade a sua expressão porque são daqueles médiuns da primeira hora de sustentação os dois meninos saíram e subiram alto de um monte e daquele alto do monte Jesus apontava os horizontes para João como diz Humberto de Campos um general apresenta ao soldado as terras a serem conquistadas diz Humberto de Campos que era o primeiro encontro na terra do amor e da verdade traçando planos projetos de atuação que vão se desenvolver ao longo do tempo nos séculos até a culminância do atingimento necessário da vitória do Espírito sobre a matéria Isabel e João retornam para a Judéia e Jesus no outro dia procura Maria e lhe diz mãe o que você espera de mim eu vim à terra para cuidar das coisas de meu pai e para meu pai o ato generoso e a bondade representam tudo então doravante eu escolherei o meu caminho conforme a vontade de meu pai procurou José e matriculou-se na escola do ofício da carpintaria e permaneceu lá durante muitos anos onde esteve Jesus dos 12 aos 30 ao ano 30 não aos 30 ao ano 30 ele esteve na carpintaria trabalhando com José José desencarnou daí há um tempo e ele continuou muitas vezes corações buscam encontrar Jesus na história indo à Índia indo ao Egito mas Emmanuel define para nós que o Senhor Jesus não tinha o que aprender aqui na Terra aliás não tinha nada o que aprender aqui na Terra com os humanos ele é o grande fecundador nós todos é que temos que aprender com ele e ele deu o testemunho da humildade na manjedoura da simplicidade da obediência na fuga para o Egito do reconhecimento da vontade de Deus no ato de ir ao trabalho o ofício da carpintaria e assim a história do Evangelho não registra estes dias na carpintaria era um ofício comum o adestramento o preparatório e Lucas narra que o menino crescia em sabedoria em estatura e em espírito no ano 30 se nós buscarmos a cronologia apresentada por Humberto de Campos Jesus teria então 35 anos de idade nos primeiros dias do ano 30 Jesus deixa Nazaré da Galiléia e vai a Judéia próximo aos desertos da Arábia nas margens do Jordão para encontrar o precursor e para receber o batismo os primeiros movimentos do Cristo com estes que concomitante a ele estiveram sustentando o seu trabalho que são discípulos que desde a primeira hora antes da terra e após permanecem com ele no trabalho Jesus é batizado por João passado o batismo Jesus permanecerá alguns dias com João no deserto inclemente das margens do Jordão próximo à Arábia em jejum e meditações severas que o batista fazia e Jesus compôs com ele então Humberto de Campos nos esclarece aqui esse problema da tentação de Jesus no deserto Jesus não ficou sozinho no deserto 40 dias ele estava nós precisamos estudar para entender a simbologia dos 40 dias no deserto mas Jesus estava com João e os discípulos de João em meditações profundas nesses primeiros dias do ano 30 no nosso calendário seria janeiro quando ele começava o seu trabalho messiânico Jesus deixa esse deserto atravessa a Samaria para chegar em Jerusalém e aí aqui agora eu peço licença porque eu preciso de ler o texto porque eu gostaria muito de ter os atributos da memória para falá-lo sem precisar ler mas não tem já que não tem faz o que é possível não é mesmo e o que é possível é ler de quem sabe não é Jesus terminado esse momento ali com João ele chega em Jerusalém Humberto de Campos escreve assim no capítulo 3 do Boa Nova intitulado Primeiras Pregações porque é muito bonito todo mundo já conhece mas nós precisamos cada dia mais sedimentar em nossa intimidade segundo parágrafo já sentado como um peregrino nas adjacências do templo Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo alguns deles se afastaram sem maior interesse mas Hanã que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho Galileu que fazes na cidade passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus exclamou o Cristo com modesta nobreza reino de Deus tornou o sacerdote com acentuada ironia e que pensas tu vem a ser isso esse reino é a obra divina no coração dos homens esclareceu Jesus com grande serenidade obra divina em tuas mãos revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo e continuando as suas observações irônicas perguntou com que contas para levar avante essa difícil empresa quais são os teus seguidores e companheiros acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar te na execução de teus planos meus companheiros hão de chegar de todos os lugares respondeu o mestre com humildade sim observou Hanã os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra certamente que esse representará o material de tua edificação entretanto propões-te realizar uma obra divina e já vistes alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama sacerdote replicou-lhe Jesus Jesus com a energia serena nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade impressionado com a resposta firme e inteligente o famoso juiz ainda interrogou conheces Roma ou Atenas conheço o amor e a verdade disse Jesus convictamente tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo inquiriu Hanã inquieto sei qual é a vontade de meu pai que está nos céus respondeu o mestre brandamente o sacerdote o contemplou irritado e dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo demandou a torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade no dia seguinte pela manhã o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho de sua galiléia distante os primeiros dias do ano 30 terminada a epopeia daqueles que sustentaram os primeiros anos de Jesus no planeta vibratoriamente mais objetivamente perto dele sendo que outros pilares se encontravam mais a distância nós vamos ver Jesus indo a Jerusalém o grande centro judaico sozinho e sendo arguído por Hanã que será o sacerdote que pesará a mão para levar Jesus à crucifixão se Jesus obedecesse as orientações de Eleazar e de Maria ele teria feito parte da escola de sacerdotes junto com Hanã mas Jesus formou-se em outra escola a escola do espírito imortal que ele já tinha atingido a plenitude da pureza não precisava estudar e aqueles outros sacerdotes muito presos à letra agora é polarizado nos primeiros momentos do seu ato messiânico já há um encontro e sai uma faísca nesse diálogo onde Hanã impressionadíssimo e irritado volta para os seus templos de estudo em Jerusalém enquanto Jesus volta para a Galileia mas não voltará mais para Nazaré a partir de agora a moradia de Jesus será em Cafarnaum e a palavra Cafarnaum ela tem um peso ela tem um significado expressivo para todos nós porque Cafarnaum traduzido significa a cidade do consolador Jesus é o consolador por excelência que irá permanecer por três anos consecutivos em Cafarnaum fazendo dali o seu núcleo de irradiação mas fazendo um salto na história toda toda a casa espírita deve ser uma cidade do consolador porque o espiritismo vem à terra como promessa do senhor ser o consolador o outro consolador e naturalmente nós que nos matriculamos na escola espírita nós deveremos ser uma cidade consolador a receber a visita de Jesus e a sua moradia conosco durante um tempo mas ao retornar então nesses primeiros meses do ano 30 passado algum tempo nós não podemos precisar exatamente talvez agora estejamos em março em abril por aí assim nós vamos encontrar Jesus chegando às margens do lago Tiberíades olhando era um dia pela manhã um dia da semana não era o sábado procurando como que alguém com muito carinho e ele vê um grupo de pescadores que desciam do barco e dois deles havendo terminado a descida olharam sentiram atraídos e Jesus os chamou naturalmente cada evangelista narrou de uma maneira esse encontro com Jesus nós estamos seguindo aqui o que está no livro Boa Nova nos evangelhos nós temos vários apontamentos todos eles muito importantes e corretos mas a leitura e a visão a perspectiva de cada autor define um projeto dentro da espiritualidade e Jesus aproxima de Pedro e de André e diz a eles passo na terra buscando a fundação do reino de Deus e André na sua ingenuidade disse assim mas um reino Cafana 1 é tão pequena o reino logo aqui e Simão Pedro como uma criança muito entusiasmada nas primeiras emoções diz assim não mas o lago grande tem várias cidades nas adjacências nós faremos todas as cidades não pertencer a esse reino e começaram ali uma alegria daqueles três com muita amizade e Jesus disse assim quereis ser meus discípulos e eles imediatamente quase que num ato contínuo numa só voz Senhor somos teu estava começada as bases do trabalho do cristianismo nascente na sustentação da amizade onde o líder o coordenador o governador o orientador será ele não eleito pelos discípulos mas ele a convidar os trabalhadores a regimentar os corações para o empreendimento a ser levado a efeito ele é o sol a onda criadora que irradia o discípulo é a lua o campo de recepção da onda criadora que capta e reflete uma luz polarizada não sua própria mas a própria luz do Cristo adequada à condição os outros pescadores viram a cena dos três abraçados e rindo e fizeram brincadeiras pilhérias como é comum em qualquer lugar mas Jesus começa a andar com Pedro e com André e um pequeno grupo de curiosos e os outros pescadores seguem-se ali e eles vão até a casa de Simão Pedro porque lá Jesus iria fazer o seu pouso a sua morada e lá naquele dia ele lança os fundamentos do seu plano de trabalho primeiro momento antes de chegar a casa de Simão Pedro me soltei esse cabulio aqui antes de chegar a casa de Simão Pedro passou na intendência de Antipas Herodes Antipas filho de Herodes o grande e lá estava Levi o cobrador de impostos e Jesus pergunta a Levi que fazes tu Levi e Levi é admirado admirado porque ele era colega de infância de Jesus ele era primo de Jesus primo irmão de Jesus então ele conhecia Jesus desde menino e Jesus sabia muito bem o que ele fazia e era cobrador de impostos lá em Cafarnaum mas Jesus pergunta que fazes tu Levi e ele impressionado admirado diz recolho impostos do povo para Herodes Jesus disse a ele quereis vir após mim e recolher almas para o reino de Deus ele disse senhor estou pronto levantou deve ter colocado o secretário trabalhando lá na cobrança do imposto quem cobra imposto não para de cobrar de jeito nenhum né mas deixou alguém secretariando e foram para a casa de Pedro onde Jesus lança sua plataforma de ação terminado esse momento à tarde na praça pública reúne uma pequena multidão e Jesus dialoga com essa multidão apresentando agora para o povo todo o seu plano de ação e dentre o povo dois estavam ali que também estavam na casa de Pedro e que acompanharam bem proximamente e que no outro dia não neste segundo Humberto de Campos Jesus os convidou para o trabalho eram João e Tiago os irmãos filhos de Zebedeu e de Salomé o capítulo 4 do livro conta a história deles do Zebedeu um patriarca que tinha agora seus dois filhos atraídos para o aconchego do Senhor e Mestre Jesus os cinco primeiros discípulos nesta primeira hora neste primeiro momento Jesus compõe ou inicia a composição do seu colégio ele irá mais alguns dias convidar outros sete que irão compor os doze primeiros discípulos nós hoje vamos assim ligeiramente falar algumas questões no próximo encontro nosso nós iremos falar da personalidade desses doze depois terão setenta e dois depois terão quinhentos mas isso são cenas do próximo seminário porque senão nós esgotamos o assunto não é mesmo então vamos voltar destes doze discípulos da primeira do primeiro momento de Jesus no ano trinta iniciando seu trabalho dez deles eram pescadores Levi que seria depois Mateus o apóstolo Mateus o evangelista Mateus Levi era cobrador de impostos nós já vimos e Judas escariotes ele distoava um pouco dos outros onze que ele era judeu os outros todos eram galileus e tinha o Simão Cananita que veio morar lá na Galiléia e era pescador também mas o Judas escariotes ele era comerciante era judeu da cidade de escariotes e vendia quinquilharias então no seu comércio ele vendia peixes os discípulos esses doze que tinham outros né vários pescavam e repassavam seus peixes para Judas que vendia na sua loja na sua venda e a relação entre eles os doze primeiros não era uma relação muito amistosa muito fraterna eles gastaram algum tempo para adequarem-se neste trabalho coletivo Jesus estava lapidando aqueles corações para que no tempo eles pudessem dar o testemunho dos doze os dez pescadores diariamente e mais do que diariamente eles o dia inteiro eles estavam com Jesus porque eles iam pescar Jesus estava com eles eles terminavam de pescar estava lavando a rede Jesus estava com eles ia fazer uma palestra na casa de Simão Pedro ou em qualquer lugar que seja eles estavam juntos porque o ofício da pesca dava a eles esta liberdade Levi e Judas e Iscariotes diariamente se reuniam ao grupo sempre após o expediente me parece que o expediente lá terminava às dezesseis horas está melhor que nós pelo andar da carruagem das notícias às dezesseis seis horas Levi fechava o escritório de cobrança da alfândega do imposto e Judas fechava a sua venda e iam para a casa de Simão Pedro e reunia ali o grupo e conversavam recebia orientações e abriam os horizontes para o trabalho messiânico para o futuro da humanidade nestes primeiros momentos deste grande sol que polariza a atenção convidando todos para o trabalho da redenção nós precisamos trazer para a nossa atualidade fazer uma pequena reflexão porque Jesus continua convidando os corações Jesus continua peregrinando de forma sublime pelo mundo atraindo a atenção de todos uns admirando outros questionando outros reprovando outros amaldiçoando cada qual correspondendo ao que tem dentro na sua intimidade mas ele prossegue sempre desde sempre e atualmente nas margens dos lagos da vida das estradas da vida convidando corações numa breve reflexão estes doze inaugurais a começar por Simão Pedro e por André nesse diapasão que tendo o convite ou tendo recebido o convite imediatamente aderiram imediatamente aderiram nós vamos avaliar que é talvez o maior investimento da alma humana a adesão a um projeto como a pessoa quase que desconhecida que convida para a fundação de um reino mas que não promete coroas vitórias humanas riquezas humanas e que promete desde o primeiro momento atitude enérgica de sacrifício em favor da vida é uma adesão espontânea alegre e imediata que estes dois iniciais fizeram a Jesus me perdoe a interrupção é o nosso amigo irmão arnaldo de santa rita sapucaí ele está aqui perguntando o seguinte na escolha dos discípulos ele Jesus escolheu pela moralidade dos mesmos ele escolheu pensando nisso obrigado arnaldo santa rita de sapucaí nosso companheiro de jornada obrigado pela pergunta todos os corações são convidados neste primeiro momento Humberto de Campos cita no livro Boa Nova de forma muito sutil ele escolheu os mais pobres do terreno econômico financeiro corações genuínos na singeleza da espontaneidade da alegria e da amizade claramente nós entendemos que eram espíritos preparados antes de encarnar para este trabalho para este mistério mas que quando corporificados no planeta apesar das dificuldades que ainda traziam eles deram esse testemunho de ingenuidade de alegria de espontaneidade sem maiores compreensões intelectuais e com uma capacidade maior da amorosidade destes doze os dois mais intelectuais eram o Judas Escariotes e o Levi o Judas que era um comerciante que era judeu e que era versado nas letras e o Levi que era um intelectual que é o primeiro a escrever evangelho depois nós vamos entrar nisso então mas eles ambos tinham um coração muito grande a questão do Judas nós estudaremos a parte a psicografia do Chico Xavier ela tem muito recurso sobre o Judas Escariotes essa nós faremos um estudo a parte porque merece um estudo a parte a personalidade ímpar de Judas Escariotes para nós revermos e nos reposicionar com relação a este espírito então Jesus escolheu aqueles corações decididos para um investimento profundo de coração para coração essa é a requisição porque as vezes a intelectualidade ela nos faz discutir muito e operar pouco e a amorosidade discute mas opera mais do que a discussão então este talvez seja para nós o grande componente por isso que o espírito verdade no capítulo sexto do evangelho segundo o espiritismo no item cinco concluindo a passagem ele definirá espíritas amai-vos este é o primeiro ensinamento instruir-vos é o segundo a definir que o amor está na frente de tudo voltando ainda ao prefácio do livro Vida de Jesus que Emmanuel fez e que foi lido aqui pelo Beto no início nós precisamos se pudesse propor diz Emmanuel eu proporia uma cristianização do mundo rápida urgente se todo mundo cristianizasse de uma hora para outra o mundo mudaria a feição e isso não é um trabalho de digamos assim de tempo não isso é um trabalho de decisão agora porque é o mandamento do evangelho do mandamento do amor não precisa de tempo ele precisa de decisão porque Jesus manda amar o inimigo e não é espontâneo amar o inimigo e se ele manda amar o inimigo é porque é possível amar o inimigo de forma por decisão interna e Allan Kardec explica muito bem isso no livro Evangelho segundo o Espírito capítulo 12 como é que se faz este amor então se nós tomássemos a decisão a partir de agora toda a minha conduta será pautada no evangelho eu vou abrir mão da personalidade egoísta e egoica e vou ser uma personalidade altruísta vou cumprir o meu dever nas circunstâncias da vida sou filho dever de filho sou pai dever de pai sou mãe dever de mãe sou esposo dever de esposo sou esposa dever de esposa sou subalterno dever de subalterno sou chefe dever de chefe se cada um cumprir o próprio dever que está inscrito na própria obra que deve ser feita todo mundo sabe qualquer função que tem que ser executada todos sabemos que devemos cumprir ali como dever imediatamente o mundo mudaria porque a nossa energia não seria egoísta seria altruísta e imediatamente nós quebraríamos essa carapaça escura de vibrações desencontradas egoístas que estão em nós irradiaríamos duas então nosso irmão está muito bem com a pergunta que é isso mesmo Jesus escolheu pelo coração pela decisão íntima de abrir mão das personalidades egoístas e amar claro que ele preparou-os ao tempo para que eles pudessem testemunhar com mais vigor continuando nosso projeto de elaboração Jesus reunido estes doze cada um com a sua perspectiva e capacidade nós vamos encontrar logo após Jesus pronunciando o sermão da montanha o sermão da montanha constitui a primeira plataforma de apresentação de Jesus de todo o seu programa de trabalho primeiro ele pode ter feito o sermão várias vezes e a composição pode ter colocado o tamanho que ele está hoje mas era um dia pela tarde após as dezesseis horas Jesus subiu ao monte assentando-se olhou a multidão aproximaram-se dele os discípulos e ele abrindo a sua boca os ensinava dizendo cantando cantando o cântico a epopeia das bem-aventuranças toda a trajetória para a redenção humana está inserida no sermão da montanha no capítulo 18 do livro Boa Nova intitulado oração dominical Humberto de Campos dá um dado muito importante a prece dominical a oração do senhor domine dominical domine senhor ela assim que Jesus terminou de proferi-la Levi que é o Mateus registrou ele anotou imediatamente é o primeiro registro de uma fala de Jesus feito por um dos seus discípulos e Levi que era versado nas letras era também judeu que frequentava a sinagoga que lia na sinagoga que comentava ele tinha e ele era cobrador de impostos ele tinha que fazer registros ele tinha que fazer a contabilidade do que ele recebia Levi trouxe isso para aquele primeiro momento e começou a registrar em tempo real alguns dos fatos de Jesus claramente que ele completou o evangelho no futuro mas já no ano 34 nós vamos dar um salto mas no ano 34 nós já teremos as anotações de Levi compondo quase todo o evangelho que nós conhecemos como Mateus ele não está completo ele vai estar mais completo depois então veja às vezes discuto que Mateus o evangelho de Mateus foi lá no ano 60 e tanto depois de Marcos então Marcos foi o terceiro evangelho a ser escrito não foi o primeiro como dizem alguns historiadores alguns teólogos e aqui nós não estamos fazendo crítica nós estamos fazendo análise daquilo que a psicografia de Chico Xavier nos ajuda a pensar mas vamos voltando cá ainda Jesus com estes 12 a primeira hora de trabalho nós estávamos falando do maior investimento da alma em que alguém é convidado aceita o convite e vai André conhecia Jesus porque o viu em Bethsaida e também quando Jesus foi batizado por João porque André era discípulo de João o Batista Tiago o maior e João o evangelista que eram irmãos eles eram primos de Jesus porque Salomé era uma parenta de Jesus desculpa de Maria então eles conheciam Levi Judas Tadeu e Tiago menor os três eram irmãos eles eram filhos de Alfeu e de Maria de Cleófas Maria de Cleófas era irmã de Maria de Nazaré e alguns dizem que o Alfeu era irmão de José e então Berde Campos insere no Boa Nova dizendo que eles eram chamados irmãos do Senhor na roça nós diríamos primo e irmão desde sempre eles nasceram em Nazaré conviveram com Jesus desde menino e cresceram juntos os três então veja destes aí cinco eram primos de Jesus desses doze está tudo em grupo né Simão Pedro ele fisicamente não tinha visto Jesus ainda até o dia do convite pelo que está no livro boa não mas ele procurava ver na sua intimidade de memória onde ele tinha escutado aquela voz magnética e amorosa que causava-lhe uma vibração de amor causava-lhe uma vibração de luz isso é importante porque no livro Mecanismos da Mediunidade que é um livro técnico da mediunidade mas que no seu último capítulo André Luiz atinge as alturas ele diz assim Jesus é o princípio fecundante do planeta e ao chegar ao planeta na sua onda mental vigorosa e fecundante ele irá polarizar e magnetizar todas as criaturas que anseiam a retornar para Deus porque tudo está retornando para Deus nós saímos de Deus viemos à matéria e estamos deixando a matéria voltando para Deus é o caminho de vinda agora nós estamos no caminho de ida de retorno evoluir é retornar para Deus mais do que apenas crescer evolutivamente também é um retorno precisamos estudar sobre esses aspectos então quando o Cristo Jesus aproxima ele gera em quem o percebe uma força de dentro que quer é como se fosse uma limalha de ferro atraída pelo imã Jesus é o grande imã Deus é o imã em geral Jesus é o nosso imã e nós somos aquelas limalhas tanto que os animais estavam presente na manjedoura os arbustos que lá estavam e árvores não foram eles já estavam mas os animais foram atraídos pelo magnetismo que estava ali naquele estábulo por isso Francisco de Assis falava com os peixes com os pássaros um espírito crístico ele atrai magneticamente a centelha divina que está inserida nos reinos e feitores e em nós já começa a pulsar no eu sou mais real então Simão ele buscava na sua memória de onde ele tinha ouvido aquela voz de onde ele tinha sentido aquela vibração e ele entusiasmado estava seguindo Jesus mas ao falar da espontaneidade e adesão deles nós referimos-nos a nós se nós estamos sendo espontâneos hoje o mundo conta antes do Cristo e depois do Cristo e eu pergunto para mim mesmo se para mim eu estou já depois do Cristo ou se eu ainda estou antes do Cristo porque se eu estiver ainda antes do Cristo Jesus não fez mudança na minha intimidade o Cristo não polarizou a minha alma nas mudanças fundamentais ainda permaneço talvez até antes de Moisés porque depois do Cristo mudam-se todos os cenários claro gradualmente no tempo e no espaço então a pergunta para todos nós é se já somos capazes de nos reconhecer individualmente depois do Cristo em nós não cronologicamente sociologicamente isso é da história humana nós queremos agora no ponto de vista espiritual íntimo nos lances da preparação dos discípulos nós vamos encontrar Jesus em abril entre os dias dois e três crucificado preso crucificado e ressurgindo preso dia primeiro crucificado dia dois ressurgindo dia três de abril do ano trinta e três então nós temos quatro anos de trabalho não são três nós temos de abril do ano trinta a abril do ano trinta e um primeiro ano começou em janeiro mas começa com os discípulos em abril abril do ano trinta e um abril do ano trinta e dois segundo ano não são três anos né do ano trinta e três abril do ano trinta e três do ano trinta e dois ao trinta e três terceiro ano completo três anos de trabalho quatro aqui desculpa foi um erro da nossa parte na fala três anos integrais de trabalho messiânico expira ressurge confirma e encaminha os discípulos para a pregação no mundo depois desses dias do ano trinta e três no ano trinta e quatro surgirá uma figura que vai fecundar o coração dos discípulos que estavam fecundados mas que precisavam ser polarizados numa nova fecundação que é o Gesiel que se torna Estevão e que será assassinado apedrejado amando de Saulo de Tarso este mesmo Saulo daí a dois anos no ano trinta e seis em janeiro no dia vinte e cinco segundo a cristandade a tradição ele em angústia profunda o coração estava aprisionado de angústia a onda mental permanecia ensimesmada de dor meio dia sol escaldante do deserto caminho de Damasco o Cristo se faz presente com uma luz mais brilhante do que a luz do sol ele cai da montaria reconhece a autoridade e indaga quem és tu Senhor ele disse eu sou Jesus a quem tu persegues duro será para ti recalcitrar contra o aguilhão e ali começará uma epopeia do grande campeão do evangelho daquele que aderindo neste momento não aderiu no primeiro aderiu agora ele irá ser o fecundador para os gentios para os outros povos além do judaísmo porque os discípulos do Cristo vão se fazendo ao longo do tempo cada um desperta na sua equação de tempo e ao despertar prossegue revigorado revigorando e retornando para auxiliar os outros que despertam e assim sucessivamente Saulo que vai se tornar Paulo talvez nós teremos seminário para falar somente dele merece por mais que se fale não esgota nenhum assunto ele irá produzir inúmeros outros discípulos do Cristo o sol reflete na lua discípulo que se torna em apóstolo e o apóstolo vira uma luz refletindo a luz do sol maior que produz outras luas que também são discípulos e que se tornam apóstolos e que também se tornam luzes refletindo a mãe luz e assim sucessivamente e nós teremos muitos discípulos de Paulo na codificação espírita nós teremos muitos discípulos de Paulo no trabalho da divulgação e da mensagem porque o Senhor foi muito claro na proposta de ir e pregar a palavra do Evangelho no mundo inteiro sensibilizar todas as criaturas naturalmente algumas das criaturas pertencentes ao planeta não poderão viver aqui no planeta num desprovo expiação serão levados para outros mundos para lá aprenderem todos esses ensinamentos com maior pujança mas aqueles que permanecerem no planeta precisam desta fecundação para compor um planeta depois de regenerado mundo feliz essa é a proposta não apenas para o planeta ser um mundo feliz mas porque o objetivo do Espírito é gradualmente sensivelmente por aproximações sucessivas retornar ao Pai cada um de nós é um eu que está de volta para Deus cada um no seu tempo com a sua condição com a sua capacidade então precisamos apropriarmo-nos desta luz deste farol que é o Cristo embebermo-nos desta vibração e irradia-la diante da vida porque Deus ajuda os homens pelos homens através dos homens que se fazem melhores por isso Humberto de Campos disse que até um dia ele era escritor que escrevia para agradecer mas que agora ele era o escritor que escrevia com proveito para fecundar e que existia espíritos esclarecidos e existia espíritos evangelizados e que ele gostaria e estava entrando a ser espírito evangelizado e nós também agora estamos buscando transcender apenas a ilustração intelectual o esclarecimento para evangelizar evangelizando num trabalho contínuo que não é nosso mas que passa por nós também que é do Cristo mas que leva todos nós ao aconchego do nosso Pai Celestial nessas reflexões destes primeiros momentos movimentos que depois nós adentraremos com mais profundidade em cada aspecto nós precisamos sentir nós mesmos estamos às voltas hoje no Brasil com determinadas perspectivas sombrias medos e ansiedades devido a festividade da Copa os espíritos também ontem nós recebemos uma mensagem na associação médico espírita onde o espírito Hugo Werneck falou um pouco falou um pouco sobre isso os espíritos estão preocupados com a invasão de espíritos que estão vindo atuar negativos por esta ocasião de festividade mas eu quero ver qual que é o papel nosso de cristãos nós somos cristãos que vamos fazer coro com os que estão destruindo nós somos cristãos que vamos nos esconder ou nós somos cristãos que vamos nos colocar nos nossos postos de trabalho sem agredir ninguém mas orando e estabelecendo com a fé uma conexão de luz para irradiar a luz nos momentos sombrios do planeta precisamos saber que tipo de cristão nós seremos porque quanto o livro Os Mensageiros na época da segunda guerra mundial as sombras das trevas invadiram a Europa e uma caravana de espíritos vindo em auxílio do alto viram a sombra espessa sobre o céu da Europa mas um fragmento de luz extrapolava aquela vibração sombria como se fosse uma estrela lá na terra e eles foram procurar de onde vinha aquela luz e encontraram um templo protestante onde poucas pessoas cerca de doze estavam cantando salmos e louvor ao Senhor com medo mas estavam no templo orando fazendo luz no meio das trevas e se nós hoje que se anunciam muitas situações que pode até não acontecer mas estão anunciando os que trabalham nos processos da lei e da segurança estão preocupados os espíritos também estão o que nós vamos fazer foi a orientação que o espírito nos solicitou que fizéssemos nos nossos estudos e nós estamos fazendo porque outro dia numa determinada reunião o dirigente ligou para o dirigente da casa falando vamos fechar quinta-feira porque vai ter bagunça na cidade nós vamos fechar e o filho do calvário e não é o ponto de apoio que nós temos para orar é a casa espírita está no centro da cidade mas nós temos que ir lá porque lá juntos nós vamos orar se preciso fechamos as portas com nós lá dentro e orando para produzir luz eu recebi um e-mail desculpa a biografia no e-mail várias vezes várias pessoas mandaram para evitar o centro da cidade na quinta-feira porque teria bagunça eu falei assim eu moro no centro trabalho no centro percanto os espíritos no centro da cidade o que eu faço? e os outros irmãos como é que eles vão fazer? deixar a cidade deserta então talvez não seja esse o que nós queremos aqui agora porque nós vamos falar ainda gente o João de Cleófas descendente de Maria de Cleófas que era irmã de Maria de Nazaré ele saiu da Judéia no ano 58 em caravana de palestras e foi para Roma fazer uma palestra reuniu 200 corações nas catacumbas eu não sei se a gente está disposto a ir para a catacumba de novo é preciso saber se nós somos cristãos que queremos ir para a catacumba e foram 200 e os 200 foram presos e só um entre os 200 não morreu a escrava Ana que vestiu as vestes da senhora Lívia e saiu em colume os 199 foram comidos por leão não vai ter leão nesse negócio não não é mas eu quero saber se nós cristãos estamos dispostos ao testemunho testemunho aqui não é ir para a batalha para guerrear não testemunhar é manter nosso grupo coeso em prece se estivermos em casa e formos acessar a rede social será que nós vamos fazer mais coro aos que estão criticando ou nós vamos propor o evangelho paciência tolerância resignação coragem fé o que nós vamos escrever qual será a nossa postura eu não estou aqui como legislador de consciência de ninguém pelo amor de Deus estou fazendo uma reflexão porque as vezes nós hoje saindo dos sacerdócios nós somos muito autônomos a espalhar ideias e ondas nas redes sociais e a nossa palavra vai para muitos lugares o que nós estamos escrevendo o que nós estamos propagando é preciso avaliar porque as vezes numa palavra dessa de crítica a um determinado governo ou a outro governo ou a um cenário nós vamos irradiar ondas fazendo coro aos destruidores nós queremos agora concluindo o nosso trabalho convidar todos os irmãos onde nós estivermos somos do Cristo e todos nós que somos do Cristo somos construtores não fomos chamados a destruição fomos chamados a construção de uma nova era a começar dentro de nós dentro da possibilidade de cada qual reunidos em preces convictos de que estaremos fecundando a partir de nós outros os primeiros cristãos deram testemunho todos nós conhecemos chegou a nossa vez não mais o circo não mais o sangue não mais leão não mais guerra mas o testemunho da fraternidade da cooperação do colaboracionismo do fazer luz onde a dúvida ou a malversação ou outra expressão menos feliz surja sem querer também entrar no mérito de nenhuma consciência porque nós não somos colocados para isso mas nós podemos ser aquele ingrediente que traz um outro polo de observação Jesus veio pôr fogo na terra e o que ele mais queria é que o fogo acendesse mas não o fogo da discórdia nem o fogo da controvérsia nem o fogo da revolta o fogo da purificação da transformação o fogo que queima palha e que faz do grão pão para nutrir todos os corações é este fogo que nós precisamos fazer estudar sobre os discípulos não é contar história é buscar no exemplo de quem foi antes de nós a referência de como nós devemos ser após aqueles que honraram o convite e foram antes de nós então nós que estamos agora no nosso momento sejamos capazes capazes de no nosso posto de trabalho onde estivermos dizemos Senhor Jesus estou pronto seguirei contigo para onde for muita paz irmãos muita paz a todos que estão nas redes da internet que Deus abençoe cada um abençoe cada coração aqui sejamos felizes na busca das vitórias espirituais devamos a palavra ao nosso coordenador amigo agradece o nosso irmão do coração Afonso pela contribuição